Salve, salve rapaziada de Na Voz, esse brabo suave, mais um vídeo nesse canal. O vídeo de hoje vai ser um jogo, mano, que eu descobri aí. Mano, você falou o nome desse jogo não, que tá em inglês, mano, não sei ler em inglês, mano. Slap and 1. Eu acho que é assim que se faz, né? Acho que é assim que se lê, mano. Eu chamo o jogo do Tapa, né, mano? Porque esse jogo aqui é muito bom, mano. Por acaso, se você pegou uma Gaia, vem jogar esse jogo, que você vai ficar muito estressado, vai descontar a sua raiva no jogo. Se você foi enganado, se você foi traído, se levou um pé na bunda, vem jogar esse jogo, porque esse jogo é bom. Não que eu passei por isso, né? Mas eu, quando tô estressado, eu venho jogar esse jogo, porque eu tô bom. Desestressa a pessoa. Então é isso, rapaziada. Curte, comenta, compartilha, ative o sininho de notificação também. Eu peguei meu vídeo, inscreva-se no canal e siga no Instagram e volto com esse jogo aí. Tua Tapa! Então, vamos começar, né, mano? Eu joguei esse jogo aqui só mais duas vezes, eu acho. Instalei e joguei só mais duas vezes e deixei ele aí, mano, pra quando eu precisar, né? Esse jogo aqui é uma maravilha, mano. Pra quem tá estressado, vai gostar, eu tô te falando. É de ganhar moedinha, né, mano? Seleção, vamos lá pro jogo, mano. Toma, só Tapa, mano. A gente... Toma. Mano, esse jogo é muito bom, mano, né? Ó, toma, 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 só na... Só o pescoção. Aí, aí, aí... Pior que vem uma moçada atrás, mano. Eles vêm atrás. Fica... Coitado, mano. Eu morro, adoro. 3... X... Não, em vezes que falo, mano. 98 de moedinha. Quanto que eu ganhei, vamos ver o que eu ganhei de moedinha. Para, mano. Caraca, toma. Aí, aí. Eu me escondi, né, mano? Aí. Ah, perdi, mano. É de vir atrás, mano. Toma. Pega. Ai, eu já tô meio quebendo de mim. Vai, vai, caramba. Toma. Pô, mano. Eu tenho que passar desse X 3.8 aí, mano. Tô subindo no ramo, moleque. Tô subindo no ramo, moleque. É a terceira fase agora. Pega. Pega, 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 pega. É o policial. É o policial 2. Caraca. Ai, ai, ai. 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 Caraca, mano. Tem uma mão de zona. Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Clarice que eles me alcançam, mano. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Maceta, mano. Ai, 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 ai. Ai. Pô, os caras são macetão. Toma, toma, toma. Mano. Porra, velho, tá indo bem, bicho. Vou ultimar. Ultima, negra. Ai. Toma. Mano. Caraca, mano. Toma. E assim vai, mano. Agora vai ser a última. Eu fui até o quinto nível. Eu tô no nível, eu tô no nível décimo sexto. Vamos ver. Mas é só essa, rapaziada. Toma, porra. Toma, porra. Porra, porra. Ai, mano. Então, só essa. A última, rapaziada. Que eu... Na anterior, tá na décima quinta. Foi até o quinto nível aqui, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos só a última pra fechar a madala. Toma, distraída. Aí, 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 ele vem atrás, mano. Toma, 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 toma. Toma, toma, distraída. Aí, cai, vem ali atrás, mano. Toma, 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 toma. Vadorapu. Esse jogo é muito bom, mano. Eu tava afim de ter esse jogo aí, mano. Esse jogo é muito bom, muito bom. Desenestressa qualquer um, mano. Na moral. Ele vai... Toma, 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 toma. O quê? Pô, mano, é muito engraçado. Não lembrava que ele vai. Ah, rapaz. Então, foi isso, mano. Eu vou do tapa. Fala o jogo do tapa, né? Que eu não sei falar o nome. Então, aí. Curte, comenta, compartilha. Ative sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Inscreva-se no canal. Me siga no Instagram. E repeta um like, rapaziada. Até a próxima vídeo.